Fala aí, beleza? Na última aula eu expliquei pra você o conceito de pré-cell. E nessa aula eu falei sobre esquentar o lead. E a gente vai esquentando o lead pra deixar o nosso lead babando pela nossa oferta, se antes até de conhecer, de diferentes maneiras. Nós temos o advertorial, nós temos um review de produto, temos também quiz, VSL e eu incluí também a isca digital. Todos esses itens abastecidos aqui embaixo por uma automação, que também a gente vai comentar em aulas futuras. Bom, qual é a diferença entre esses itens? Primeiro, lembrando dos conceitos anteriores que a gente já conversou sobre gatilhos mentais, sobre persona e dores, solução, transformações, todos esses conceitos vão ser aplicados na prática quando a gente for construir cada uma desses diferentes tipos de pré-cell. Beleza? Bom, o advertorial. O advertorial, e incluo aqui também o review de produto, são duas maneiras onde a gente cria uma autoridade de nicho ou a mídia comentando sobre um determinado caso, um caso bem específico. Dentro do emagrecimento, a gente pode dizer que é uma revista falando sobre o emagrecimento de alguém e aí a gente cria ali a persona transformada e a prova social, lembrando os gatilhos que a gente já conversou ao longo desse módulo. Já no review de produto, a gente faz como se estivesse realmente fazendo um review de um produto específico, dizendo que conhecemos o produto, que a gente foi utilizando o produto e aqui estão as nossas notas sobre o produto, está aqui a nossa avaliação sobre o produto, fazendo assim também todo o caminho do fluxo do funil de vendas. Tanto o advertorial quanto o review de produto, eles são tipos de pré-cell muito utilizados, são muito utilizados no mercado e eles funcionam muito bem. O advertorial e o review, eles são criados a partir de vários blocos de texto, alguns são longos, alguns são mais curtos, vai variar de acordo com a promessa, vai variar de acordo com o nicho, com a persona, mas os dois funcionam muito bem e na prática funciona basicamente assim. Nós temos um tráfego, esse tráfego vai chegar a qualquer um desses itens e no caso do advertorial, após a pessoa passar por esse advertorial, ela vai chegar na página de venda e por fim o checkout. A mesma coisa que o review de produto, página de vendas e checkout. E o que vai acontecer? Aqui é o momento de usar os gatilhos mentais, utilizar as dores da persona para a gente conseguir esquentar ela e já começar a deixar ela babando pelo produto. E o que vai acontecer? Ela vai começar a babar aqui pelo produto, pela solução na verdade, e quando ela chegar aqui na página de vendas, ela já está quente o suficiente para tirar só as últimas objeções e de fato chegar até a venda. Beleza? Então, advertorial e review. Em seguida nós temos aqui quiz, que é também uma pré-cell muito utilizada. E qual a diferença do quiz para esses dois aqui de cima? O quiz são perguntas onde as pessoas vão confirmando e vão gerando compromisso, elas vão afirmando que elas realmente querem aquilo. Então, elas vão esquentando antes de fazer a venda, elas vão babando antes de chegar na página de vendas, da seguinte maneira. Você lembra logo no início do módulo, quando eu falei que a gente iria comprar a camisa branca? Naquele momento eu cheguei até a porta do shopping com você, chegando até aquela porta do shopping, eu fui caminhando e pelas minhas próprias pernas, dentro do funil, eu cheguei até a vitrine da loja. Agora, imagina que antes de até mesmo eu entrar no shopping, alguém me abordasse e fizesse perguntas bem específicas, de acordo com as minhas dores, de acordo com a solução que eu quero encontrar, me deixando cada vez mais compromissado a dizer sim a qualquer oferta. É isso que acontece no quiz. Então, seriam perguntas como, Oi, tudo bem? Você veio aqui no shopping procurando o que especificamente? Aí eu ia responder, Quero comprar uma camisa. Nossa, que legal, que tipo de camisa você gosta? Você gosta de camisas assim, assim, assado? E aí eu ia responder, Sim, você gostaria de receber um desconto se fosse para comprar hoje para você conseguir essa camisa do jeito que você quer? E aí eu vou respondendo, Sim, eu quero, sim, eu quero, sim, sim. Vou dando respostas sim, de acordo com o objetivo do quiz, até o ponto que o vendedor só basta falar para mim assim, Cara, já que você me disse tudo isso, já que você me confirmou, já que você assumiu o seu compromisso comigo, que você quer comprar a camisa hoje com desconto desse jeito, tá aqui a camisa, não tem mais desculpas para você, não tem mais desculpas para você não comprar. Então, é isso que acontece no quiz. O quiz, ele vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, você vai afirmando, vai afirmando que você quer muito aquilo, até o ponto em que você chega quente na página de vendas, já babando pela solução e compra, beleza? E nós temos também a VSL. E o que é a VSL? É o vídeo de vendas. E como é que funciona esse vídeo de vendas? O vídeo de vendas, ele pode ser um documentário sobre a persona, passando pela jornada do herói, desde quando ela estava com a dor muito latente, passando por um momento muito difícil da vida dela, encontrando uma solução e se tornando aí feliz para sempre. A gente pode utilizar esse roteiro básico de jornada do herói com a VSL, como também podemos fazer outros tipos de vídeos. Então, na Precel, estilo VSL, nós temos qualquer tipo de vídeo que leve a pessoa à venda. E aí, na VSL, ela vai ficando quente, ela vai se esquentando de acordo com o vídeo, o vídeo vai evoluindo, ela vai ali se inteirando da história, ela vai curtindo e tudo mais, até que ela comece a rolar a página dentro da página de vendas e chegar ali à venda também. Então, nós temos esse tipo de vídeo, que é a jornada do herói, e também temos outros tipos de vídeo com a VSL. Mas, basicamente, é qualquer vídeo que esteja ou dentro da página de vendas ou esteja numa página separada, quando a pessoa clica, ela vai lá para a página de vendas, onde tem todas as outras informações sobre o produto. Mas, tanto a advertorial, quanto o review, quanto o quiz, quanto o VSL, tem, basicamente, o mesmo objetivo de fazer o lead ficar já babando pela sua oferta antes de conhecer. Beleza? E, por último, nós temos aqui a isca digital ou recompensa digital. Eu deixei essa aqui separada porque muita gente não entende a isca como uma pré-sell, porque não tem esse mesmo fluxo direto de compra. Agora, todos esses outros itens que eu separei aqui, advertorial, review, quiz, VSL, a pessoa entra aqui por um anúncio ou pelo Google, pelo Facebook, pelo native, enfim, não importa a forma de tráfego, ela vai entrar aqui em qualquer uma dessas quatro, ela vai esquentar, vai comprar e segue o baile. E esse aqui de baixo é um pouco diferente porque o tráfego vai chegar nessa isca, vamos ter depois uma página de obrigado. Nessa página de obrigado, nós vamos já fazer junto uma página de vendas para a pessoa comprar o produto, comprar a solução. Só que, depois que ela deixa aqui os dados dela, quando a gente captura nessa página de isca, a pessoa desce e descendo ela vai receber um e-mail, vai receber um contato qualquer, de qualquer maneira, pela automação, onde é entregue a isca prometida na página de vendas e dentro dessa isca nós temos um outro tipo de oferta, nós temos um relacionamento. Então, é uma estratégia que é diferente das outras de cima. Todas as outras três, quatro estratégias que estão aqui, a pessoa entra, fica quente e compra. Essa aqui de baixo, ela entra, ela fica quente, ela compra, mas ainda temos aqui embaixo um relacionamento com esse lead por dentro do funil, nós temos ainda dentro da própria isca a venda da solução, então é algo um pouquinho mais consistente e muitas vezes é um pouquinho até mais demorável. Vai depender da estratégia, vai depender do fluxo do funil, do nicho e tudo mais. E tudo isso aqui nada mais é do que o funil que a gente conversou em aulas anteriores. Então, nós temos aqui a boca onde entra o tráfego, aqui nós temos a venda concretizada, a conversão concretizada aqui embaixo e todo esse passo até chegar aqui nada mais é do que esse passo aqui, onde nós temos o tráfego, nós temos o advertorial, nós temos a página de vendas, nós temos o checkout, nós temos todos os outros itens para consolidar a venda de fato. E tudo isso, como eu falei nesse vídeo, está abastecido por uma automação. O que é uma automação? Principalmente na isca que está aqui e também no checkout, na página de vendas, nós podemos colocar robôs que vão trabalhar para tudo isso funcionar enquanto a gente está dormindo. Mas esse vai ser o tema da nossa próxima aula. Beleza? Então, valeu! Tchau! 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 Tchau!